Boa Boa Vai segurando moleque Fala galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo e vamos ae Ah, mas é uma partida de testigos Eu sou o primeiro competitivo em Ranqueado Vamos nessa galera Minha primeira partida competitiva como... Já ouvirem desistir de voz Cuidado é o mesmo Vamos ver como é que a gente sai aqui Provo que foi lagadão Estou indo para Varane Estou indo para Varane Tô me enganado de vida Não vou nem comentar direito galera, só tô no silêncio Varanda, varanda Varanda? Onde é que é varanda? Boa Aparentemente eu consegui o mousep Somos dois Somos de acazona e já Algo que é bomba, eu não gosto de carregar ela, ela explodiu Hava Prolera é a minha primeira ranqueada também Ah então bora A minha é uma das minhas primeiras também, acho que é a quarta, o quinto A gente vai fundo né Comprei o jogo antes de ontem Eu comprei o jogo hoje Tamo junto então Tô fazendo amizadezinha com a galera Ai que coceira no olho, dá uma paradinha Eu dropei uma cara se alguém quiser pegar Agora que ela não foge Ô galera, vou ter que dar uma paradinha aqui e já volto Tá vendo? Tô meadinha Opa Uh Vai segurando Tomei miado mais Tem quanto Ai Filha da puta, de onde? Nem vi Tomei 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 Esse que eu tô fazendo é outra vez Sim ok, espera lá abrir Nossa, mais Que burilha Clavião A bomba droppou lá atrás Eu vou pegar Eu tava com a bomba? Nem vi Boa time Boa time Boa time Toma aí Caralho, tô muito lagado Não quero essa porra não Não né Diversas Já é Ganadinha Doze de... Já é Bora Vou passar... Ai é Rombado Tô Caralho, tem um cara a costas aqui, tem um cara a costas, bunker 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 aqui Calma calma Bora bola Nossa, no meu medo банk É esse que eu queria falar Bunker nara Tem barril, ah já mataram Varana varana Tem mais uma uma prima Rusha, rushe time, não vai adiantar ficar aí Nossa, granada perfeita Ai ai... isso ta não arrombado A bomba foi criada. Foi mal, deu uma lagadinha pra mim. Caraca, bicho. Vai na pistola, arrombado. Meu Deus. Tô lagadaço. Fechei, fechei por novo. É, mano. Foi boa, mas não tem tanto assim, né time? Vamos jogar de Akazana. E de... Granadinha. Já era. Ah, nunca lembro. Bora. Oh, tô bem errado. Vai na frente. Sai da laranja, sai da laranja. Sai da laranja, sai da laranja. Laranja? Sai da laranja, recuou. Tem lá de dois fundos. Eu sou amarelo. Eu tive que voltar no fundo. Vira B, vira B, vira B. Sumi, dei, dei. Quase que eu vou pôr no botão. Tô sozinho aqui, ó. Meio não tem ninguém. Carai, que lag que deu. Essa nem eu compreendi, galera. Tem alguém aqui, ó. Tô ouvindo o passo. Ó, fome no silêncio. Na tocaia. Boa. Boa. Ó, ó. Cruzeirinha. Ai, ai. Mata, amarelo. Mata. Canaca. Boa. Ah, moleque. Ah, moleque. Tá, qual por que eu não se capturou aí, amarelo? Pica-xota. Ai, fira. Toma bomba. Vou pegar aquele cara que chega da escurobaixo, né? Ai, não me trava não, arrombado. Ai, galera. Vocês vão aparecer no vídeo. Foda-se. Poxa. Caraca. Vamos lá, time. Ah, valeu, hein? Ai, ai, ai. Tomei mó bocão. Tomei mó bocão. O cara vem rushando do nada, bicho. Mó loucaço. Tá doidão de pão de queijo, é maluco? Poxa, trava não. O cara tá... O cara... Pronto. O cara tá... O cara... Pronto. Tô vendo o passo. Boa. Boa, mano. Só segura agora. Aonde, Verde? É, escurobaixo. Escurobaixo. Boa. Uh, boa, time! Tio, vocês vão vir pra alguém ou ver alguém, avisa, cara. Ai, meu coração, mano. Vamos dar uma pistola melhor? Deserto, Tony. Alguém vai esmocar nele, hein? Eu, eu, eu não entendo. Tamo um 9 barra 4. Nem lembro em quantos rounds acaba. Passou um escuro baixo. E dois pro B. Ah, tá de boas, eu acho. Eu vou ficar aqui de boa. Vai fundo. Desmonte aí. O cara é... O louco. Eu falei, esse cara não morreu? O cara é meio doidão. Acho que ele quer ser meu kill. E olha lá, o cara tá indo. O cara... O cara é meio doidão de pão de kills, mas tudo bem. Ha, eu vou pegar um molotov de zoom lá. Que susto roxo. Puta. Ficou. Ficou. Passa, amarelo. Passa, amarelo. Passa, amarelo. Se não me dá ordens não, rapá. Se não me dá ordens não. Avisa se vê o cara. Vamos nessa. eu vou acaso quero 5k a coceira boa 5 matei 2 boa aaaah 5k vc vai ninguém quer drop? não to de boa vc quando vão passar meio pra gente saber qual boom tá meia pra invadir então eu olho olho ta GG galera ta GG rodando passou 2b sempre vem um maluco aqui arrumando aqui igual um doido vai B vai B esse cara manja dois malteens vai B eu vou fazer um fake A obrigado ah esses Cerberus é meio doidão pera ai vem A mas ta livre ai ai coceira bicho vem A vem A ta livre tem dois meios tem um pouco mais doidão agora vou fazer um pouco mais doidão agora oi caraca mano ia ter um t-bagzão ali no cara oi 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 quem ta em primeiro oi 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 almei 1 oi 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 Vamos lá que tá de busca. Vamos arregaçando. Caraca, sete barras. Que cara, você confiou, palhaçom? Tem aí, cuidado. Pega minha Alpe, tem qualquer coisa. Eu ia atacar uma granada nele. Opa. Granada foi minha. Caralho, meu pedaço nas costas, pô. Foi mal, eu nem vi... Foi mal, time. Que desgrama. Tava coçando a perna. Caraca, bicho. Pior que eu tava coçando a perna mesmo, mano. Ai, ai. Coceira, bicho. Perna longa nesse calor. Parece que tem um monte. Tô comendo só gordinho. Oh, 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 oh. Vai, time. Eu. Não, não acredito. Não. Não, time, não é assim. Mas tá bom. Granadinha, vamos pegar o Molotov. E vão... Vamos pegar a meia agora no... No treco. Bora bem, bora bem, bora bem. É... Diverso. Ixi, bote. Pera. Sempre vem um maluco aliadoidão aqui, ó. Ah, bote, roxo, ok, doque. Pó, bora. Pó, bora. Morre. Morre. Ai, não, 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 não. Uuuuuh. 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 Vai por um fio. Ótimo, tem como me ficar? Puta, tá meio... Aliás, tá escuro. Ele tá guardando a bomba, Marão. Não tem como você apontar ela sem ela. Tá na onde? Tá escuro, tá escuro. Alto. Se tu for pelo B, eu achei melhor. Mas pode ir por aí, pode ir por aí. Ah, mano, é muita pressão agora. Só vai no shield pra não te ouvir. Tira o shield. Tira o shield. Ele tá em cima, é escuro o barco. Vai aí. Caraca, deixa. Ó que tensão, ó. Ó que tensão. Não. Volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Ele tá ali, tá ali em cima. Volta, volta. Tempo. Certa. Caraca. Ah, vai tomar no cunf. Muito frequente, frequente. WP, né, o arrombado. WP. Ô, tem como clicar aí, velho. Tem que dormir, velho. Ah, agora também não vamos clicar. Vai sofrer. Por favor, velho. Ah, meu Deus do céu. Bora, time. Bora. Não podemos perder essa. Não podemos perder essa. Eu? Acredito. Tô... Oh, não podemos ficar não, velho. Alguém pega aqui o bagulho aqui, hein? Tinha que dar a tomar a bucha aí, Dilma. Dá um tempo. Não, não. Toma não. Toma não, cara. Só se o ca... Bora, que teme outra vida. Vai, caramba. Boa. Boa. Foi mal. Caraca, bistanas. Joerda. Sim. Oh, cara muero. Podemospolitik. Perceber uns e co... Boa time, bora. Boa time, bora mano, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Boa time, bora. Ah, sei lá, vou comprar o cara de novo. Boa time, bora. Boa time, bora. Boa time, bora. Caraca, doeu. Ah, não. Crashback. Não. Fica aqui comigo, ó. Eu me matei uma, não fui mesmo. Para, chega e cuida essa porta. Eu vi, pato, vai ser gato. Só o carro, consegui. Tô. Poxa, vem ficar plantado aí. Costa. Trai de mim. Puta que pariu. Eu vou, eu vou. Ah, meu Deus do céu, time. Vamo. Boa. Pode pelo fundo, predador. Predador, 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 predador. Bora, e acredito. Nossa. Olha só. Treze rodadas de trinta. Hum, que delícia. Bora time. Bim. Espera o predador, volte. Volte o que eu peguei. Volta, volta o predador. Poxa, agora é só eu, hein. Carta de Upp. Confia? Vamo plantado. Vou só dar uns tirinhos ai agora, só enrolar. Meu Deus, como você erra um tiro desse! Vai ser preso mano, que você erra um tiro desse? Ó Nossa, GG Boa galera, não dá tempo não. Boa! O convite tá cansado, prata da casa, não tem prata da casa. Eu sou o Zimur. Ou era outro 1? Agora vamos de explosiva, fumaça e já era. Let's go, let's go. Sempre vê um malucão aqui ó. Boa! Nossa mano, a pior granada do jogo. Caralho. Boa! Vamos ruxar! Calma velho. Calma nada hein, calma nada. Tá dormindo? Quase ganhou até com o nosso amiguinho. Vou apontar. Tô barra de CT aqui esperando alguém passar. Boa. Tá aqui ó. Eu vou apontar. Fundo P. Tô escuro. Tô escuro. Alpe. Pega meu alpe. 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 caraca, os caras estão me borruchando pois. ai 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 Eu estou amaneado. Boa, eu tenho fun. Até agora, agora. Boa. Falei. Você quase circulou o cara, bicho. Olha o meu silêncio, que vai deixar o cara chateado. Olha o cara, jogando de MP. Vai, moleque, vai pensando que é só o preboy que vive em Copacabanish. Boa, mano. Gostou da ponte? Boa, time. Caraca, joga muito. E quando sobrar? Joga muito. Não tem nem que falar. Eu vou B. Não tem nem que falar, bicho. Falei. Não tem nem que falar, mano. Time, quando arrebenta, arrebenta. Agora eu estou zerado. Ai, meu coração. Ah, onde os outros dois ficam? Um meio e outro varanda. Não! Bora. Tá, eu fico meio. Eu fico meio roxo. Roxo. É foda, é foda. Foda. Tô achando as costas tão. Ai, ai. Tomei uma agora fudida do Teknose. Todos foda. Olha o cara vai pegar todas as costas. Eu já, bom. Tô no bom. Ah, não dá não. Nossa, eu me mando. Morri. Cara, posso dar uma dica pra vocês? Não. Cala a boca. Vai, cara. A gente não vai perder nada. Pode ruxar neles. Boa. Pegue a Teknose. Corre, corre, corre. Guarda, guarda. Guarda. Falei. Boa. Não. Não vamos forçar, time. Não força. Ah, sim. Nossa. Vou jogar de Snipers, né? Se tiver mais um fundo, faz dois fundo, dois B. Tá, então eu vou fundo. Então eu vou fundo. Eu vou B. Eu nem ouvi direito o que eles falaram. Vem cá. Agora eu vou me camperar. Bancaram aqui. Fundo de novo. Ai. Flashbang do cacete chato pra caramba. Nossa. Tem o medo. Netflix. Boa. Boa. Uuuuh! Vai segurando moleque! Ah, o cara joga muito, bicho. Joga muito! Pums Estrelinha de Ouro, moleque. Não, não dá isso não, não pode não Acaba, cancela aqui, acaba, desisto Exposento moleque, exposento Vou até pegar a AWP agora Eu vou ver, eu vou ver Desisto Acabei, não jogo mais Uh moleque, caraca Fui estrelinha do time mano Estrelinha, véi, ai eu tô tão emocionado Quero que meu avô tivesse de mim Ai meu Deus do céu Continua minha estratégia Se eu vou bugar Hoje, ou nunca vem cagando Mas para o alto, mas para o alto, mas para o alto Mas para o alto, mas para o alto Aqui, 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 aqui E a B é B B? Então vai lá então, bobo Ah Bom, até agora tem menos 2 B Pera aí, a não ser que isso 2 escuro baixo 2 escuro baixo 2 escuro baixo 2 escuro baixo Vai, vai Varela É Varela Varela Confia em mim, cara, segue calma. Perda dourada aí pra esquerda. Me protege! Boa. Vai segurando. Vou segurar meio. Bora, time. Eu acredito. É, pistola, vamo por... Já era. Ai! Caraca, viu? Sabia que era questão de... De jeito... Pegar o jeito desse jogo aqui, ó. Biji! Achou uma foda. Estava saquei. Estava saquei. Certo, dois avalados. Caramba! Caramba! A bomba caiu no ar. Boa! Aqui ó, aqui ó, prende o laranja Jogo muito Mentira galera, tem que ser um bait Eu também Ô amarela, me dá só alta Eu sei jogar de alta O cara falou que eu não sei jogar de alta Fiquei triste agora Tá bom Onde é? Por baixo, três Por baixo, aí varanda Cadê? 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 Fica a mirada aí, amarela Fica a mirada aí, amarela Amarela, varanda, varanda Varanda? Onde é que fica a varanda? Varanda amarela, não tem fone não, tu vira na boca Ô louco Varanda? Onde é que é a varanda? Esse cara me ofende Ai ai Nossa, velho tava sem bala, nem vi Moçada ali C4 tá no meio, moçada Eles passaram Caraca, o cara jogando de c... Tapa Ct, 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 ct Ct, ct Tem alguém que joga de novo, que é o do GG agora, hein? Vai segurando Vai segurando Tu, 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 vai segurando Tu, tu, tu Me convida aí pra um grupo aí pra jogar mais um O meu tava lagado antes Eu vou jogar com o meu primo agora Bora 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 Bor, bó, bó, bóra, bó, 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 bóra, bó, bó, bó Vá enfim Vou ficar aqui, ou sou o camper O cara do meu time vai soltad Ai coceiro na perna... Meio, meio, meio. Meio? Onde é que é meio? Falei que eu comecei a jogar agora, não tem nem os comandos direito. Soluço. Vai, malandrão. Vai, malandrão, dá face aí. Dá face aí que eu quero ver. Vou cometer o cu com... Caraca, o cara tá soltando o dedo lá. Hum, pão de barro. Olha a varanda amarelo. Sim senhor, se o senhor tá falando, quem sou eu pra negar? É o capitão. É o verde, puxa fundo, parceiro. Puxa, puxa TR. Puxa TR. Ai, isso por baixo. Boa! Boa, Tini! Linda! Eu que não tenho esses, esses coisinhas aí, ó. Ai, ai. Jogamos bem, jogamos lindo. Falou, Tini. Alguém vai jogar mais? Vou jogar, vou jogar, vou jogar mais, hein? Eu não, eu vou jogar com meu primo agora. Bom galera, se vocês gostam de gostar desse vídeo, um forte abraço. Falou, valeu e... Fui! Espero que tenham gostado desse competitivo.